Olá, Fábrica Eficaz está de volta com a Bosch e eu vou te mostrar todas as vantagens da parafusadeira e furadeira GSR 180. Essa parafusadeira possui torque otimizado para parafusamento e velocidade para furação graças ao mecanismo de duas velocidades. Ela tem uso indicado para madeira e metal e possui capacidade de furação de 35mm em madeira e de 10mm em aço. É uma ferramenta de alta performance com o melhor custo-benefício do mercado e maior praticidade na troca manual de escovas de carvão. Possui torque que vai de 21 a 54N e bateria de 18V com 1,5A. A GSR possui 20 níveis de torque, função furadeira, mandril de aperto rápido, velocidade variável e reversível e luz de LED. E ainda vem com duas baterias, carregador bivolt e essa maleta para você transportar a sua ferramenta com tranquilidade. Se você é apaixonado por ferramentas e se encantou pela GSR 180, clique no link que está aqui na descrição e acesse nosso site. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal que eu fico por aqui e te espero no próximo vídeo. Tchau!